Olá, tudo bem? Bolsa Universidade promove encontro para orientar beneficiários e ainda a Prefeitura entrega cestas de alimentos a entidades folclóricas. Essas são as principais notícias que você confere agora no Prefeitura Informa desta quinta-feira, 29 de julho. Maior programa de Bolsa de Estudos do país a nível municipal, o Bolsa Universidade realizou hoje uma sessão de orientações e palestras. Os contemplados com 100% de Bolsa reuniram-se na Câmara Municipal de Manaus para receber orientações e terem suas dúvidas sanadas antes do início das aulas, neste segundo semestre do ano. A Secretaria Municipal de Educação, CEMED, realizou hoje uma série de atividades voltadas para a educação infantil da Escola Municipal João Crisóstomo de Oliveira, no bairro São José Operário, zona leste da capital. Nomeada como Circuito Julino, a programação contou com brincadeiras lúdicas, temáticas para os alunos da primeira, segunda e terceira série. A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo, Eventos Manaus Cult, em parceria com o Fundo Manaus Solidária, realizou na manhã de hoje a entrega de cestas básicas para instituições folclóricas da capital amazonense. O Prefeitura Informa fica por aqui. Vocês acompanharam as principais notícias. Para saber mais sobre as ações na nossa cidade, continuem ligados em nossas redes sociais. Deixe seu comentário, sua curtida e também nos acompanhe pelo Portal da Prefeitura. Obrigada pela companhia e até a próxima! E até a próxima!